Estamos aqui no município de São José dos Ramos, aqui ao meu lado está o vereador Marconi Chaves, mas é conhecido e chamado carosamente Tomarcos. Marcos, você que está à frente como representante do povo, está na Câmara Municipal, eleito pela vontade soberana da população aqui de São José dos Ramos, vamos começar essa entrevista já comentando o relacionamento entre os poderes. Você como vereador conhece, como é que está o relacionamento? Câmara e Prefeitura estão trabalhando unidos em harmonia aqui, vereador? Eu diria que mais ou menos, são poderes diferentes, eu enquanto vereador tenho votado sempre nas matérias de interesse da população, nunca me furtei de votar nas matérias de interesse do município, apesar de ter divergência política do prefeito, sou adversário dele, mas sempre tenho votado de acordo com os interesses do município. Marcos, estamos em ano de eleição, o seu nome fica à disposição do partido para uma possível reeleição a vereador, ou até mesmo como candidato a prefeito, como pré-candidato? Olha, eu não sou pré-candidato a prefeito, mas tenho carta branca do PSB, partido do governador Ricardo Coutinho, para conduzir as alianças, as coligações aqui no município. Já tenho conversado com o deputado estadual João Gonçalves, que é a principal liderança da família Gonçalves, juntamente com a doutora Aparecida, ex-prefeita do município, e nós estamos bem encaminhados para fazer uma aliança para as próximas eleições, do dia 2 de outubro. E o principal pré-requisito dessa aliança é o PSB fazer parte da majoritária, ou como vice-prefeito, ou, quiçá, como cabeça de chapa. É verdade? Bem, vereador, aproveitando o espaço da imprensa, através do portal comunicação, e você como co-religionário do governador, qual seria a renovação de pedido para que o governo do estado traga mais benefícios ainda aqui para o município? Olha, na verdade, o governador Ricardo Continho, no seu mandato, tem trazido muitas benfeitorias para o nosso município, né? Há exemplos de ônibus para o transporte escolar, há exemplos de 40 casas populares, tem trazido também muitos outros benefícios, como a reforma da biblioteca, que fica aqui em frente à minha casa, e tantos outros benefícios que têm feito a diferença no nosso município, né? Está para chegar alguns calçamentos, até porque o governador Ricardo, ele tem dito o seguinte, que ele não procura fazer benefícios para os prefeitos, e sim para a população. Independente de quem seja o prefeito, de que parte seja, o que importa para ele é o bem comum da população. Muito bem, Marcos. Sua mensagem ao povo aqui de São José dos Ramos, apesar da crise que nem que nós estamos atravessando, o país inteiro, mas é uma mensagem para um futuro melhor, um futuro mais promissor. É verdade, nosso município, um município pobre, é sem criado, né? Tem apenas 20, 22 anos, mais ou menos, de emancipação, e que sobrevive, sobretudo, dos repassos do governo federal. Nós não temos arrecadação própria aqui no município, muito pouco, e eu desejo à população que tenha discernimento na escolha dos próximos gestores, não é verdade? Que escolha pessoas que possam efetivamente estar presentes aqui no dia a dia com as pessoas, até porque eu lamento a ausência do prefeito, apesar de ser daqui filho do município, mas é uma pessoa muito ausente da cidade. Então, desejo que o próximo gestor, que o pessoal escolha pessoas com perfil, mas que seja mais centrado e mais focado nas questões do município, e que possa administrar juntamente com o seu povo.